O nutricionista, ele é acima de tudo um profissional da saúde, né? E ele tem que ter um conhecimento básico e importante dos alimentos, porque o seu ferramental de trabalho é o alimento. O nutricionista é um profissional da saúde, acho que isso é importante deixar claro, né? Então o nosso foco é sempre o ser humano, a pessoa. Levar para o aluno o conhecimento total do uso dos alimentos em prol da saúde do ser humano. Atualmente o nutricionista pode trabalhar em diversas áreas. Nós temos a área hospitalar, né? A área clínica. Nós temos a área de consultórios, ambulatório, área pública que a gente chama, né? As unidades básicas de saúde. Nós temos também os restaurantes, os restaurantes comerciais. Tem alguns restaurantes comerciais que já contratam nutricionista. Temos os restaurantes empresariais, os que ficam dentro das empresas, que a maioria dos restaurantes também tem nutricionista. Tomar conta da alimentação dos funcionários, que é a alimentação coletiva, a área de alimentação coletiva. Alimentação escolar, não só na área pública, né? Nas escolas públicas que tem o nutricionista, como também nas algumas escolas particulares, também atualmente já contratam o nutricionista. E no curso de nutrição nós já tivemos alunos que desenvolveram trabalhos que foram premiados. O prêmio Henri Nestlé, na categoria de nutrição clínica. O prêmio Gendrick, que é um prêmio estadual. E mais recentemente, no ano passado, uma aluna de iniciação científica ganhou o prêmio Herpa Life. São prêmios de incentivo à pesquisa. São chamadas públicas, né? E a gente escreve os trabalhos para que eles possam competir e mostrar a qualidade da nossa pesquisa. Há uma grande preocupação nossa em fazer com que esse aluno tenha uma vivência prática o mais rápido possível. Então, desde o primeiro ano, ele já tem alguma atividade prática, por meio de algumas disciplinas ao longo do curso, em que ele tem o contato com uma população. Dentro das iniciações científicas, eles tanto podem fazer pesquisas dentro de laboratório, como eles podem fazer pesquisa de campo em escolas, em hospitais, em creches, instituições de longas permanências, que também são as nossas áreas de estágio. O Ambulatório de Nutrição da Unisantos é um campo de estágio para os alunos que vão se formar. Então, todos eles vão ter a experiência de poder passar por aqui, de ter esse contato com o público externo, das necessidades nutricionais da população, de uma maneira geral. É um prazer enorme proporcionar ao aluno uma carreira completa aqui dentro da nossa universidade. Aplausos 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 Aplausos